... ... O Marco de Touros Na época de Pernambuco Usava o Marco A posse de suas denas Touros é uma praia que nós temos atrás 100 km Daqui do Nicará ao Norte É uma praia que eu faz aí o painel A gente foi colocado lá em Pernambuco Primeiramente na praia de Marcos Então ficou o mundo em Marco de Touros Não tem nem lá para o 9 de Cristo Tem a corazão da prova portuguesa Desculpí-los E é que a gente se monta o que é até lá do Portugal Ele foi trazido para cá Pela expedição de Aspa de Lênis E é membro do Vespulso Colocado lá em torno no dia 7 de agosto de 1501 São 503 anos que ele está aqui no Brasil Colocado lá para marcar A posta da terra aqui pelos portugueses Em 1976, ele serve para cá Para que ele ficasse aí preservado Obrigado